Eu já cansei de falar com os donos da bola, aqui na Band, mas não vou deixar de falar. O que aconteceu com o menino ontem no Monumbi é inacreditável. Como esse povo argentino do futebol, e não é o povo, desculpa, não é o povo argentino, mas que o meio do futebol ele tá tão podre, um racismo tão grande, uma homofobia tão grande, que o cara já vai premeditado com uma banana no jogo. Ele já vai premeditado sendo racista, filho da puta, pro jogo. Aí depois eles se sentem todos perseguidos. E aí o país vai a favor deles e contra o racismo, que não importa onde seja, no campo de futebol, na Argentina, na Colômbia, no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. É um absurdo o que foi feito ontem. E não foi a primeira vez, não foi a segunda e a terceira. E o absurdo, absurdo da Comebol não fazer nada, da CBF não fazer nada, das federações não fazerem nada. E continua isso. Parabéns ao Júlio Casares, que vai levar o menino, né, pra assistir o treino, pra saber da importância dele como torcedor de São Paulo. Esses dois, que estão engaiolados, deveriam ficar presos pra sempre. Pra sempre.